Estamos agora aqui no momento histórico, aqui a chegada da GoPro. Está sendo aberto agora o pacote. Nova aquisição de Maicon, TT Ujindri. Cartãozinho, top, 32 GB. Termo, entrega de garantia, nota fiscal. Top, top. Agora o padrão subiu. O canal do YouTube vai bombar agora. É Hero, não? É Hero. Olha só. Agora a conversa é outra. Hero. Aquele assim, não. Vamos ver se eu saí aqui, né? Olha só. Bicho, cartão, perfeitura. Alemão, totalmente realizada, né? Uma mais nova aquisição. Realizando mais um sonho. Peguei, entendeu? Realizador de sonhos. Calma. Não está colado ao outro lado? Tem que abrir os dois lados juntos. Passar aqui. É isso. Opa. E o case, hein? Já está no case. Já está no case. Está aí a bicha. Olha só. O que vem junto aí? Vai tirando as coisas que tem aqui. Faz o kit. Pode ser aqui. Ah. Olha só. Olha só.